E agora eu estou aqui com a Neguinha, vamos até o supermercado, porque uma pessoa que não quer se identificar mandou você fazer uma compra, seja alguma coisa para a cachorrinha, alguma coisa para você, tá certo? Vamos agora? Vamos. E você tem o que a dizer a essa pessoa que não quer dizer o nome nem onde mora, mas que mandou essa ajuda para você. Você vai dizer o que a ela? Agradecer, primeiramente a Deus e a ela. Certo. Deus seja feliz, né? Isso. Com força. Feliz com força, né? É, feliz. Certo, então vamos lá. Nós vamos. Ela vai comprar aqui no mercado? É. Nesse mesmo, né? Vamos. Olha, mas esse aqui, ele é uma gostosa. Esse aí, então, Nevinha, esse. Esse aí é para usar no cabelo, né, Nevinha? Vai pegar mais o quê? É para dar cem reais, né? Tá, 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 né? A pessoa não tem um carinho, tem um carinho. Tem um carinho. Gosta dessa? Pegue. Gostou dessa foi? Foi. Quanto é? Deixe eu ver. Aqui. Aqui o preço. Pergunte, não tem problema. Olha aí que dá para levar. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos, não, mais pequeno, né? Dá para levar. É, tem uma mais pequena. É, olha aí. Para o que você acha melhor. Mais pequena. É, quer trocar? É, troque. Esse tá bom, então? Tá, qual é para você? Passeio. Passeio. Coloque aí, então. Tá bom, né? Eu vou comprar um barco. É? Tá bom. Mas cabe mais coisa. É cem reais que você vai comprar. É muita coisa. Sim, é muita coisa mesmo. Vamos procurar mais coisa que você precisa, né? Olha aí o que você precisa. Escova de dentatão, né? Tem escova de dente, que foi naquela feira, né? Material de limpeza aqui. Vem aqui, chega. Sabão, tem? Tem tudo. Tem vontade de ter um... Não tem uma cuscuzeira em casa, não? Tem, não. Ela tá muito feia, né? É demais. Tá feia? Essa é bonitinha. Olha, ela que tá escolhendo as coisas dela. As coisas. Ok, eu tô mal bonitinha. É. Que é esse? Qual é mal bonitinha? Esse é esse. Esse aqui é mal bonitinha. Você escolhe, neguinho. Você escolhe, neguinho. O que você achar melhor. Essa aqui não. Então, coloque na cesta. Tá bom. Tá bom. Mas acho que não deu cem reais ainda não, neguinha. Ainda não deu não, né? Não. Não. Alguma coisa pra você comer, tá faltando? Não, tá não, tá não. Tem, tá faltando. Coador de café, neguinha. Tem? Coador de café. Coador de café. Não sei se eu tenho. Não. Não. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem prato em casa? Tem uma... Uma... Uma receita. Ela sabe que quer comprar louça. É, quanto será é, Ana? Oi? Quanto será é? Tem que ver lá no caixa quanto é, né? Aham, é, Ana. Quanto será? Quer levar um prato desse? É. Pergunta ali quanto é. Fica muito caro, Ana. Deixa eu ver se dá pra levar. Vai ficar muito caro, Ana. Ô, neguinha, esse aqui é 4,90. É? Vai levar? Você tem prato em casa? Só uma, Ana? É, você tem prato em casa? Você tem? Hum? Tem aqui para cima, né? É, você que sabe. Se quiser... Se você quiser levar logo dois. Dois? Então, pegue dois. Não, não precisa ficar muito caro da conta. A gente vai olhando ali se dá, né? Põe. 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 Você gostaria de levar dois pratos, é? É. Então, coloque, a gente vê quanto deu já. É? Né? É? Eu só vou levar só um. É. Então, coloque um, você que sabe, neguinha. Eu vou levar dois. Eu vou levar dois. Na realidade, você é sozinha, né? É. Então, um prato dá. Você não vai, né? Só um prato. Só um prato. Só um prato. Ou alguém almoça com você? Né? Alguém almoça com você? Não, só alguém. Tem. Pronto. Então, coloque aí, né? Eu tenho almoça com você. Eu acho que não deu cem reais, não, né? Não, tá dando nada. Vamos procurar mais biscoito que você gosta? Não, com essa mão eu tenho. Não, agora. Hein? Ô, 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 eu tô fazendo essas garrafões. Tá com vontade de comprar uma garrafa? Ó, 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 que bonitinho. Você não tem garrafa de café em casa? Tem, não. Tem, não. Então, vamos ver aqui, né? Tem, não. Tem. 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 Deixa eu ver aqui uma que tá mais em conta. Qual foi a que você gostou? Eu gostei da... Hum? Eu gostei da venina. Pegue nela pra mim ver. Eu gostei da venina. Deixa eu ver quanto dá essa. Eu gostei da venina. Eu gostei da venina dela dela. Deixa eu ver quanto dá essa. Quanto dá essa. É grande, né? É, 30 reais. É, 30 reais. Oi? Ah, não. Você não tem uma garrafa em casa, né? É. Tem que ter. Tem que ter. Não esquenta não, papel. Não esquenta, esfria. Então, vamos ver no caixa se já deu 100, né? É. Coloque aí. Vamos lá? Ó. Oi? Oi. Você quer mais alguma coisa? Tá bom. Então, vamos ver se já deu 100, né? É. Aí tem a ração da cachorra aqui, né? Aí. Deu 100 reais essas coisas, né, Juninho? Olha, neguinha, já deu isso aí Vamos? Já deu Olha, neguinha, agora você está contente com suas coisas? Estou contente Muito, muito, muito Ficou muito contente, né? É Então vamos levar lá para a sua casa Vamos, vamos Você vai levar então, né? Vou Vou levar Dê um tchau para os meus inscritos, vá Um tchauzinho para os meus inscritos E obrigada a quem fez essa... Mandou esse presente para você Obrigada Deu muitos anos de vida Você queria uma garrafa de café era E uma cuscuzeira E um prato E outras coisas, né? Comprou até a comida da cachorra Da ração, né? É É bom, né? Agradeço muito, né? É, tem que agradecer, né? Agora fiquei satisfeita, agora Está satisfeita, é? Essa coisinha para eu botar pão e bolacha Vai guardar pão e bolacha Tá bom, né? É Sua garrafa estava com café frio Agora a garrafa... Eu fazia pão e ficava esfriando Ficava esfriando Ficava esfriando Esfriava, né? É Agora essa daqui Agora eu vou testar para eu ver Se ela é boa Ela é nova, né? Se ela tiver algum defeito aí atrás, aí novamente É Mas ela está boa, que é nova, né? É É novo, né? Novos, é novo, gerado, novo, né? É Eita Não Olha Está dando assim, menina E aí eu tenho uma surpresa para você hoje, viu? De novo? De novo? Eu estou de novo? Hum? E eu estou de novo? É uma surpresa boa Um presente Você quer receber hoje? Quero Quer receber, né? Mandou esse presente Você quer saber quem foi? Ela se chama Adelie do Carmo Do canal Se inclua com a Adelie do Carmo Você sabe quem é essa moça? Da daqui da ferrinha? É Aquela moça que morava em gravatar E está morando no caldeirão Sabe quem é? Então Vou pegar o presente Ele é bem grande Bicho é um grandão Será que é mais do que Francisco? Oi? É maior do que Francisco? Maior do que Francisco? Eu acho que é maior do que Francisco Um pouco Grandão? Na altura Ai, ai, ai Não O Francisco é muito grande Nada se comparar com o Francisco, né? É, Francisco O Bicho é um grandão É grande É menor do que ele Ninguém pode com o Francisco, não É Mas está danado Quer ver o presente ou não? Quero Pego lá Será que você vai gostar? Vou Com certeza Se eu ver, eu vou gostar Com certeza Vou pegar, viu? Esperar aí Olha o tamanho Como é que eu vou agradecer? Oi Oi Fique bem, né? É Estou fofa Gostou? Gostei Isso é o quê? Agora você não dorme mais no chão, né? Não Está vendo? É fofinho Peguei ali Para você, viu? É O colchão do bom, né? Da hora Gostou mesmo? Gostei 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 Pois está lindo, né? Você dorme no pão com o tecido lá no chão, né? É Olha aqui O colchão do bem É Agora você vai colocar lá E tem outra novidade, né? É tão frio Ai, eu quero ver o colchão do que Agora, agora, do vídeo no chão Ai É É o quê, neguinha? Eu quero ver agora do vídeo no frio Agora não dá um, não Agora não dá café Esse, esse é o colchão 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 Olha Eita, olha É gostoso É, mas é gostoso, né? É, o colchão É, o colchão é bom, olha Pronto, neguinha Aí só é colocar um lençol de cama Você tem? Ah, colchão Tem, né? Um lençol de cama, né? É, é Eita, gostoso O colchão é grandão, né? É O colchão é grandão O colchão é grandão, né? É, é grande Olha Graças a Deus, né? Graças a Deus E o que é que você tem a dizer? Sente, pra você falar Maravilhoso Você tem o que a dizer A Deni do Carmo Que lhe deu esse presente Agradecer a ela e Deus deu muitas anos de vida a ela e felicidade Pronto Ela é uma ótima mulher Muito bem Especial E você gostou, né? Gostou Hoje não dorme no chão, né? É Dorme mais na... Agora quando eu desço eu não tô dormindo no... Agora não é aqui, eu não arrumo mais no chão, não Eu chego lá oito horas, você tá acordada Quando vai dormir agora até meio-dia, né? É É Sabe que quando eu posto tudo dentro do... Quando eu posto tudo dentro do... Quando eu posto tudo dentro do... Não é claro que o bom, ó É dormir mais todinha Vou ficar à vontade Pode assistir lá, né? É, gente? Coisa maravilhosa Não vai sentir dor na costela, né? Encostada no chão Não é, Ana? Agora dorme no fofão, no bonitão grande, né? Tem novinho, no plástico, né? É Aí você tem... Tem forro lá, lençol de cama, né? Tem Pronto Aí eu... O limpinho, o forro, eu... O... Né? Bonequinha, você não quer... Tem travesseiro, né? Tem travesseiro, né? Hum? Você tem travesseiro em casa? Tem Que seja uma pessoa... Por Deus, né? Por Deus, né? É Ai, meu Deus... Deus quiser mais... Cala a boca, Lobinha Que besteira A sua mãe já tá aqui É Lobinha Acalma ela, né? É brilhinha A Brilhinha Pra esse Lobinha se cala Ela agora vai ficar do nada Ai, eu não agradeço muito Agradeço muito mais a você, né? É? É isso, eu viajar de mão, né? Quando eu vou... Quando eu vou na Rumpadar... 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 É... Arrumar... E lá na Rumpadar... Quando é na Rumpadar... É... É... Na Rumpadar... Vai fazer o que, neguinha? Eu vou ser hipócrita. Por quê? Porque vai de van? Porque eu vou aqui, eu vou na rua de van. E eu quero agradecer a você que mandou essa ajuda pra neguinha. A pessoa não quer se identificar. Mas neguinha está muito agradecida, né? Então, já foi feita as compras. Um abraço e fiquem com... Deus. Com Deus. Achei a máscara, neguinha. Eu já não fico d'água. Não fico d'água lá, neguinha. Neguinha, agora tem umas coisas bonitas, né? Agora eu já queria...